Para o Reinaldo, hoje foi dia de vistoria, para saber se está tudo ok com o carro dele, principalmente com o kit gás ou o GNV. Se tiver algum problema no carro, eles aqui na hora recusam também, falam que está irregular, seu carro está irregular, então você vai acerta, né? A gente está com o carro normal hoje, daqui a pouco está com problema no carro. Acreditem, o Reinaldo é um ponto fora da curva. A exceção da regra, a maioria dos condutores no Espírito Santo que tem carro a gás está irregular. Irregularidade que traz riscos. Ano passado, um veículo fora da lei explodiu num posto de combustíveis em Vila Velha. Esse cortinho acabou de explodir aqui, gás que não revisa, aí é o perigo. Aqui no Espírito Santo são 36 mil veículos a gás rodando por aí. Mas o que assusta é que 24 mil estão irregulares. Ou seja, para problematizar mais um pouquinho, de cada três carros a gás que rodam no Estado, dois estão fora da lei. E não é só isso. São mais de 25 mil outros carros que são movidos a gás, mas que nunca foram registrados no DETRAN. É o que alerta a Associação Nacional de Inspeção Veicular. O grande número de veículos irregulares é justificado pela ausência de uma fiscalização eficiente. A Associação divide esta falta de fiscalização em dois pontos. O primeiro está relacionado ao trabalho da Polícia de Trânsito. Como nós temos déficit junto ao batalhão de trânsito, de fiscalização, de pessoas para fiscalizar, isso vem ocorrendo. E tem se procurado, por exemplo, o DETRAN procurou sistematizar processos desses 36 mil veículos. Aqueles que estão irregulares estão com impedimento. Ou seja, numa fiscalização, esse veículo será multado e sete pontos na carteira. Além de o veículo que vai ser levado para o pátio. O segundo ponto diz respeito à Lei Estadual 10.888, sancionada ano passado, que obriga o condutor a apresentar o selo de certificação do Inmetro quando for abastecer. O selo do Inmetro, dentro da validade, é a garantia de que o veículo esteja legal perante ao órgão público, DETRAN, e também que demonstra que o veículo está em condições seguras, de circular nas vias públicas. Cumprir a lei não é só a obrigação, mas a garantia que você mesmo ou outras pessoas estarão em segurança. É evitar danos futuros, né? Então, tanto para você quanto para outras pessoas. Para outras pessoas também, com certeza.